Fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal da Maria Clara IJP pessoal é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrever aqui se você não for inscrito deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que o canal da Maria Clara IJP já está com quase 28 milhões de inscritos pessoal rolando mais baixo vamos conferir que agora os vídeos mais recentes primeiro vídeo primeiro vídeo mais recente que foi postado há três dias atrás um milhão de visualizações Maria Clara finge ser dentista por um dia agora dizer aqui pessoal em classificados vamos conferir agora os vídeos mais antigos primeiro vídeo que foi postado cinco anos atrás 370 mil visualizações receita de criança bolo de fubá com a chefe mirim segundo vídeo cinco anos atrás três milhões e 100 mil visualizações desafio torta na cara e o terceiro vídeo que também foi postado por cinco anos atrás 10 milhões de visualizações receita de criança massa de pizza agora vamos ir aqui pessoal em classificados vamos tá conferindo que agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente primeiro vídeo que foi postado três anos atrás 256 milhões de visualizações segundo vídeo três anos atrás 203 milhões de visualizações Maria Clara brincando na nova piscina e o terceiro vídeo que foi postado dois anos atrás 187 milhões de visualizações Maria Clara é cozinheira por um dia eu já puxei o canal da Maria Clara IJP está ganhando aí 13.300 novos assinantes diariamente visualizações de vídeo 1 milhão 397.227 ganhos estimado em dólar entre 349 a 5.600 dólares pessoal e vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos o pessoal sempre fala aqui no canal que a gente sempre vai tá pegando aqui ó esse menor valor vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar que tá aqui ó 524 55 mil e 20 reais o homem quanto que esse canal pode faturar anualmente pessoal vezes 12 660 mil e 240 reais ó eu já deixei aqui para a gente na minha tabelinha para você está conferindo comigo ó mensais em dólar 10.500 dólares né mensais em reais 55 mil anuais em reais 660 mil pessoal vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo assistam esse vídeo e veja também como que vocês pode estar criando o canal de vocês tá monetizando aí e faturando seus primeiros reais aqui através da plataforma que é o YouTube pessoal deixa aqui nos comentários no vídeo também no YouTube de vocês que vocês gostam que eu vou ler com certeza eu vou trazer aqui no canal para a gente tá conferindo junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta e compartilhe aqui com seus amigos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho eu vou tá ficando por aqui fiquem todos com com seus amigos e até mais